Amigos e amigas telespectadores, vocês vêm sofrendo, todos nós, em relação a focos de incêndio que aparecem em todos os locais, nas colinas, no município de Nova Fribur. Lembramos ao telespectador que nós mostramos, inclusive, imagens enviadas pelo nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso, em relação a um balão que foi solto, colocado no espaço aéreo do município de Nova Friburgo, confeccionados por indivíduos no bairro do Catarsone, o que culminou na queda desse balão, nas matas do sanatório naval, causando incêndio, destruindo parte da mata e também da nossa flora. E agora o telespectador acompanha esse foco de incêndio na Cristina Ziad, Cristina Ziad que ficou conhecida em razão da tragédia de 2011, janeiro de 2011, maior tragédia climática da história desse país, em que parte da colina da rua Cristina Ziad ruiu, caiu, matando diversas pessoas, inclusive bombeiros e destruindo até mesmo edifícios. E infelizmente indivíduos não têm a menor consciência ambiental, continuam colocando fogo nos matos, além de destruir nossa fauna, nossa flora, como já disse, também polui o nosso ar, tornando pesado, o que faz com que as crianças, principalmente idosos, sofram de doenças respiratórias. Então, a gente precisa da sua ajuda, ligue 2523-4590, 2523-4590, é o disco de denúncia da polícia militar, não precisa se identificar, a fim de colocar essa gente atrás das graves. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522-9058, o nosso WhatsApp é 999-090701, nosso portal está aí, basta você navegar.